E aí galera, beleza? Tamo aí e tal, dando um grauzinho aqui na Bemizosa Dando uma aspirada nela aí Agora eu vou jogar uma água e um produto aí Nela aí que vocês vão gostar aí, entendeu? Da ideia Seixou o cozo, pera aí, deixa eu botar uma parada aqui na minha cabeça Vou botar uma paradinha aqui Deixa eu ajeitar esse microfone aqui O microfone que o meu amigo licófone me deu Isso, aí acho que assim vai ficar legal Ah, limpezinha simples, né? Vamos passar aqui o Vecchio aqui dentro do carro Bota o Vecchio aqui pra poder alcançar ali Um produtinho aí Chegar o banquinho dela aqui pra frente Pera aí Vou botar a chave aqui Pra frente, neném Isso Dá uma aspiradinha de leve aqui dentro Passar nos cantinhos, né? Pra ficar filando Só de boa Terça-feira Dando um grauzinho no carro aqui, né? Tá bem suja a bichinha Aí esses dias Esses dias eu entrei na Na sala do Heitor Lá no Gran Turismo Na PSN Eu jogo online, entendeu? Eu conheci o Heitor Ele cria uma sala O Heitor é um senhor já de 60 anos de idade Que é viciado no videogame Especialmente no Gran Turismo Que é um jogo que eu gosto muito Aliás, é um dos únicos que eu jogo E o Heitor é um apaixonado em carro também Aí eu falei pra ele do meu canal e tal Ele achou bacana pra caramba o canal Aí ele Ele me pediu pra que fizesse um vídeo Mostrando Eu dando um grau no carro Mas que eu mostrasse algum produto Bacana, entendeu? Então E eu uso um produto aqui Não costumo usar direto E depois tem que vir com um cotonetezinho Que dá o grau aqui, né? Pra não Não ficar arranhando com o plástico Aí Aqui a BMW por dentro Vamos ali pra parte da frente Então eu uso um produto Que você joga a água no carro Tira Essa sujeirinha que fica Tá vendo aí? Sujeirinha de tempo mesmo Poeira Às vezes quando chove Fica aquele Que as marcas de pingo de água Que secou E aí tem um produtinho Que eu comprei ali Que é show de bola Provavelmente vocês vão encontrar No Brasil aí também Aí o Heitor Ele 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 administra Ele administra a sala lá no Gran Turismo E a sala que ele cria Chama Amigos do Vovô E de vez em quando eu entro lá Jogo com eles A gente se diverte pra caramba lá Né? Pessoal gente boa Joga limpo Corrida limpa Lá sempre Aí O que acontece? A gente começa a conversar de carro Disso daqui De produto Coisas a ver com automobilismo Que é o que Que é o que a gente é apaixonado Aí o Vovô me deu Me deu essa dica De mostrar algum produto Que vocês possam usar no Brasil Que seja Um produto que ajude bem na limpeza Entendeu? Que dê um aspecto legal no carro Aí eu tô aspirando o carro aqui Desculpa o barulho aí Então o que que acontece? Eu peguei e falei Ah vovô Boa ideia Vou fazer um vídeo Então Já que você tá pedindo Né? Dando um grauzinho lá na BMO Como é que vai funcionar o esquema Acho que o fio Oh caralho Acho que o fio aqui Não vai alcançar Tem que ficar meio pendurado aqui Deu 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 filé Certo Vamos pro outro lado lá de novo Limpar a parte da frente Agora pra trás Nenê Aí eu tô mostrando aqui a limpeza Por dentro primeiro Já que vai mostrar a limpeza A lavada do carro Mostra o completo Né? Então assim O pessoal pergunta Tio Coz Eu também jogo Jogo na Turismo Mas eu nunca te vejo Nas salas Bom Eu tenho duas salas Que eu frequento Que eu gosto Que eu frequento Aliás Três Mas uma delas Tem um tempo Já que eu não Tenho ido lá visitar A primeira sala É dos Esportivos Originais Que é a sala Que quem cuida dela É o Claudio Claudio Nós chamamos de Trezentos Lá Trezentos Que vão por hora Cara Muita gente boa Também Parcerão Amigão Que eu fiz Através da PSN Jogando Grand Turismo A outra É a sala Do A outra É a sala Do Do vovô Amigos do vovô Pronto Agora por dentro É só passar um paninho Úmido Aí Passar um Pretinho No painel Tal Depois nós vamos Mostrar pra vocês Passando Aqui Tá mais ou menos No jeito Deixa eu tirar esse papel Daqui Aproveitar Que já estou Com isso aqui Na mão Pronto E aí A segunda sala Do vovô Amigos do vovô E a terceira sala É a sala Clean Race Brasil É que é uma galera Que eu já joguei Com eles Muito tempo De vez em quando Eu ainda jogo Geralmente Quem abre a sala Lá no Clean Race Brasil É a mocidade O Narsh O Narsh Gente boa também Pessoal Chamei de mocidade Entendeu Bom Então o carrinho Deixa eu tirar Essa chave De dentro Por dentro Já está mais ou menos Aspirado Ali a patroa Tá dando grau No mustangoso Ali galera Aqui Aspirador de pó Aqui dela A chocosa Tá dando grau No mustangoso Aqui Tá brilhando Quase Só dando grau No cavalinho Aqui agora Aqui agora Faz o esquema Aqui também Aproveita Já está Com o treino Na mão E já Dá o grau Aqui no tapetinho Tapetinho Da bem Misosa Esse Esse é o aspirador Que A maioria Das Das mulheres Que vem pra cá Pra limpar a casa Usam É um dos melhores Amor Um dos melhores O bicho é violento Limpa mesmo Tem uma escova Embaixo Aqui Ó Vai aspirando E vai escovando Viu aí Viu aí Ficou zero Já dá o grau Aqui Sai zerado Mais um É mesmo Mas é jão Tá vendo Leva comida de rabo Ainda da chocosa Só fazer o trem direito Isso Bonito Pilo Cabelo Tá bom Tapetão Da bem Hermosa Já vou pôr ali Nela Né Já vou pôr ali Que senão vai acabar Cair em sujeira Deixa eu ver Esse aqui É o Daqui É Esse aqui É o daqui Da filé Da filé Esse daqui É o daqui Flip top Night flight Esses dois aqui São do outro lado Só de Buenas Tem que dar o grau Tem que dar o grau Tá suja Minha behemosa Viu O chocoso Tá Preguiçoso Pra limpar A carro Mas tem que limpar Né Senão Se eu não cuidar Quem Quem que vai cuidar Né Tem que cuidar Botar aqui Direitinho Pronto Já Elvis Da filé Bom Eu vou usar Esse produto Aqui Pra lavar o carro Uns paninho Aqui Microfibra Microfibra Microfiber É bem simples Esse produto Aqui Wax and Dry Aí vovô Você queria saber Esse aqui É o da Total Wax Chama Wax and Dry Primeiro Step Primeiro Passo Né Você lava O carro Aqui ó Lava o carro Sabão Né Passa um Esponjinho Com sabão No carro Depois você bate O produto em cima Com o carro Ainda molhado Né Você tira o sabão Com a água O carro vai estar molhado Você não precisa enxugar o carro Joga o produto No todinho No carro E depois vem Com um paninho Secando o carro Junto com o produto E tudo E aí o carro Vai ficar Encerado Já sai brilhando Como se tivesse polido Zero Esse produto Não deixa Aquela marca De Esporte de água Né Ainda dá brilho Na pintura Entendeu Deixa eu ver Qual que é a composição Aqui Dessa parada A base Aqui Não fala Não fala não Rapaz Eu não quiser contar O segredo Não Mas eu acho Mas eu acho Que tem tipo Uma parada Meio de Silicone Assim Sei lá Porque fica Bom o serviço Porque onde é pretinho Fica pretinho Pretinho E não fica Só Enquanto Seca Não Depois que secou Ele continua Pretinho As coisas Como se tivesse Passado Aquele Aquele pretinho De pneu Nos plásticos Entendeu Pra ficar Tudo pretinho Só que Ele dura Muito tempo Então Vamos Jogar uma Aguinha No carro Agora Bateu Aguinha Na bermosa Eita O coto Precisa Da mangueirinha Decente Né É É Que tá Tendo Pra agora É Caralho Eu tenho Uma raiva Disso Cara Eu ia ali Achei que a mangueira Era boa Comprei Não A mangueira Aqui é Massa Não sei o que Hã Quer no Lava jato Deixa eu ver Aqui Aqui Pegar uma bucha com sabão ali, amor Pegar uma bucha ali com sabão Esse sujeito tá impregnado Há muito tempo Tem dia já que a gente não lava os carros Tirando essa poeira de cima Ainda tá meio áspera A poeira não desgrudou legal Vou pegar um sabão Detergente Pegar um detergente ali e passa aí Já é o ouro 18 mil de vídeo Acompanha aí Acompanha a lavada aí Na sequência beleza Vocês estão acompanhando aí Uma lavadinha um dia Fazendo nada mesmo Vou explicar pra vocês Como é que funciona o esquema do produto Vocês vão ver o resultado agora aí Beleza? Valeu Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí